Olá, boa tarde, amigos ao canal. O meu nome é Filipe Ferreira e hoje é dia de mais um vídeo da série Álbuns Essenciais na História da Música. No último vídeo foi o vídeo 50, portanto hoje é dia de vídeo especial de álbuns ao vivo e coletâneas. 5 álbuns ao vivo e 5 coletâneas. Começando aqui pela primeira recomendação de hoje de álbuns ao vivo, é de uma banda que é uma grande falha minha porque assim é uma banda que eu gosto e ainda não trouxe aqui nenhum álbum da banda, portanto uma grande falha minha. Primeira recomendação de hoje de álbuns ao vivo, os Didê com o seu álbum ao vivo de 2021, The Comeback Special, portanto ele foi lançado em 2021, mas refere-se a um concerto de 2018. Os Didê que, portanto o álbum até se chama The Comeback Special porque eles tiveram parados, tiveram em stand-by ainda bastantes anos, portanto eles deram uma pausa na carreira de 2003 a 2017. Eles que são basicamente hoje em dia membros oficiais da banda é só mesmo um, portanto, que é o Matt Johnson, que é o líder da banda desde o início da banda, ali no início dos anos 80, é o único membro oficial da banda. Depois tem vários músicos convidados convidados para os espetáculos ao vivo, mas membros oficiais, é só mesmo o Matt Johnson. Eu gosto, é uma falha minha porque é assim, eles têm três álbuns ali nos anos 80, eu tenho os todos inclusive em vinil, e depois tem um ali no início dos anos 90, que é o Dusk, que também gosto muito, esse só tem em CD, e já devia ter trazido qualquer um deles aqui nas recomendações dos álbuns, nos meus vídeos. Porque é assim, não é das minhas bandas de eleição, quem segue o canal sabe perfeitamente que é de Cure e de Radiohead, mas depois tem ali uma segunda linha de bandas de eleição que gosto muito, uma segunda linha muito extensa mesmo, e eu insiro os D.D. ali mesmo no meio dessa segunda linha, e gosto muito dos quatro primeiros álbuns dos D.D. Eles até que tiveram ali uns anos 80 e início dos anos 90 bastante interessante, quer nas críticas, quer na própria tabela das vendas, inclusive ali no final dos anos 80 entrou para a banda um membro ilustríssimo, portanto o Johnny Mark tinha saído dos The Smiths que tinham acabado, portanto é uma banda com alguma notoriedade, está bem. Aqui este Comeback Special é um vinil triplo, este é bastante grosso mesmo, portanto este é um vinil triplo, muito completo, muito completo, mas o espetáculo está muito bem gravado, a prestação é muito boa, um bocadinho para o intimista, mas recomendo mesmo muito aqui este, é assim, eu comprei-o em vinil, não é um vinil barato, por acaso consegui um sítio novo a bom preço, mas não é um vinil barato, mas este é daqueles que vou fazer o contrário, portanto comprei em vinil, mas ele é tão bom que quando tiver a oportunidade de o comprar em CD, também o vou comprar em CD, portanto. Primeira recomendação de hoje de álbuns ao vivo, os Dedê com o seu fantástico The Comeback Special. A segunda recomendação de hoje, curiosamente, é de um artista que já trouxe aqui álbuns dele, mas não é um artista que eu gosto tanto, curiosamente como os Dedê, também está nessa segunda linha, mas atrás dos Dedê, mas já trouxe aqui álbuns do artista, é um artista que já não está entre nós, portanto. Segunda recomendação de hoje de álbuns ao vivo, o Leonard Cohen com o seu álbum ao vivo Live in London, portanto, este álbum saiu em 2009, e eu já, é assim, em CD já o tenho há muitos anos mesmo, em vinil, este vinil é que eu tenho, penso que desde o final do ano, penso que foi em Dezembro, e é um espetáculo fantástico do Leonard Cohen. E o Leonard Cohen, eu quando trouxe aqui, nas recomendações dos vídeos, álbuns do Leonard Cohen, disse que o Leonard Cohen tinha começado a carreira em grande mesmo, os 3, 4 primeiros álbuns, eles são fantásticos, depois andou ali, parece que meio perdido, durante uns largos, largos anos, e depois na fase final da carreira dele, choveu novamente no patamar, e acabou em grande mesmo, os últimos 3, 4 álbuns dele são fantásticos, e referem-se exatamente à fase em que foi gravado aqui o ao vivo Live in London. Portanto, e tenho aqui, e este também, curiosamente, é triplo, também é triplo, também é um vinil triplo, portanto, são 3 discos, e tenho esses, todos os importantes da carreira do Leonard Cohen, Deem-se-me o The End of Love, a minha música preferida dele, Bird on the Wire, Everybody Knows, Who By Fire, Tower of Songs, Suzanne, Hallelujah, I'm Your Man, So Long, Mary Ann, Sisters of Mercy, portanto, é completíssimo, também está muito bem gravado, portanto, isto é da Sony Music, por norma, são discos com uma gravação muito boa, e a prestação do Leonard Cohen é excelente aqui mesmo, portanto, ele acabou mesmo a carreira em grande, aqui já numa fase algo avançada da carreira dele, e na propriedade, ele morreu já depois dos 80 anos, mas ele aqui já teria 70 anos, e muitos, portanto, a segunda recomendação de hoje, o Leonard Cohen com o seu Live in London. A terceira recomendação de hoje é de uma banda que eu gosto, já trouxe aqui álbuns da banda, é de uma banda que eu gosto, mas este álbum eu tenho há relativamente pouco tempo, e tenho uma história curiosa, portanto, a terceira recomendação de hoje, os Marillion, com o seu álbum ao vivo de 1984, Real to Real. E porquê que este álbum tem uma história curiosa? Porque é assim, eu trouxe aqui, e até fui nas primeiras recomendações especiais de álbuns ao vivo, um álbum, dos álbuns ao vivo que eu mais gosto, que é o segundo, portanto, que é ainda com o Fischer, penso que é de 1988, The Thieving Magpie, é um álbum duplo, muito bom, muito bom mesmo, mas este Real to Real, as críticas nunca foram muito famosas, portanto, eu fui deixando de passar, deixando de passar, e surgiu a oportunidade de eu comprar, penso que foi no mês passado, a um preço mesmo muito em conta, e comprei, grande surpresa, grande surpresa mesmo, acho este álbum fantástico, fantástico, é o primeiro álbum ao vivo dos Marillion, portanto, é logo ali no início da carreira, portanto, 1984, e é uma prestação fabulosa do Fischer, os Marillion, que tal como disse já nos vídeos, estão claramente divididos em duas fases, portanto, se há bandas que é difícil estabelecer essa diferença de fases, aqui os Marillion é claro, portanto, tem a primeira fase, que é a fase com o primeiro vocalista, o Fischer, e a segunda fase, com o segundo vocalista, o Steve Ogert. Curiosamente, eu sou dos poucos, da minoria, que prefere o Steve Ogert, embora goste muito do Fischer, mas dou uma preferência ao segundo vocalista, ao Steve Ogert, vocalistas completamente diferentes, eles mudaram muito o seu estilo musical, o Fischer mais carismático, o Steve Ogert mais low profile, mas, mas eu gosto muito da voz do Steve Ogert, acho a voz do Steve Ogert magnífica mesmo, mas foi uma grande surpresa este Bill Turil, porque acho o concerto muito bom mesmo, o Fischer deu o máximo aqui neste concerto, e tem aqui uma música, só tem seis músicas, mas é assim, há aqui uma música fantástica, uma prestação como poucas eu vi até hoje, a Garden Party, o Fischer aqui parteu mesmo tudo, portanto, terceira recomendação de hoje de álbuns ao vivo, o Jumarillian com o seu Real Turil, de 1984. A quarta recomendação de hoje é aqui uma pequena batota, porque é um, eu inseri-o aqui nos álbuns ao vivo, e eu passo já a explicar porque é que é uma pequena batota, portanto, a quarta recomendação de hoje, o Tom Waits com o seu fantástico Night Talks at the Diner, portanto, este Night Talks at the Diner é de 1975, e porque é que é uma pequena batota, isto, eu inseri-o aqui como sendo um álbum ao vivo, que ele foi gravado de facto ao vivo, mas num clube de jazz, portanto, havia alguma audiência na plateia, não muita, e a intenção foi mesmo essa, dar ali um ambiente mais informal ao álbum, com um toque muito jazzístico, muito característico da primeira fase da carreira do Tom Waits, Tom Waits que também tem claramente, está claramente dividida em duas fases, a carreira do Tom Waits, eu pessoalmente gosto mais da primeira fase da carreira dele, até 1982, curiosamente, comprei recentemente o primeiro álbum da segunda fase, e até o acho bastante interessante, mas claramente prefiro aqui a primeira fase da carreira do Tom Waits, onde se insere aqui o Night Talks at the Diner. Este Night Talks at the Diner também em CD já o tenho, há muitos anos mesmo, em vinil é que eu tenho há cerca de duas semanas, e assim, curiosamente conheci-o ali no final dos anos, este álbum, Night Talks at the Diner, conheci-o ali no final dos anos 90, numa rubrica que havia no antigo, ainda era jornal Blitz, em que era proposto a um músico português conhecido, todas as semanas era um músico diferente, era proposto apresentar o álbum da vida desse músico, e já não me recordo que música é que foi, e apresentou aqui o Night Talks at the Diner, como o álbum da vida dele, e na altura foi conhecer o álbum, ouvi e gostei, comprei logo em CD. O vinil é que eu tenho há relativamente pouco tempo, também não é um vinil muito barato, e este, acabei de ser feliz, porque a gravação, esta prensagem está bastante boa. Também é um vinil duplo, e abrange ali a fase mais jazzística, como disse, do Tom White. Portanto, quarta recomendação de hoje, dá-lhe um ao vivo, o Tom White, com o seu Night Talks at the Diner, de 1975. Do ano seguinte, portanto, de 1976, é a quinta e última recomendação de hoje, de álbuns ao vivo, o Johnny Martin, com o seu Live at Leeds. Este não é um álbum muito fácil, porque, ele saiu em 1976, mas na altura foram só editadas 10 mil cópias, por questões contratuais, foram editadas só 10 mil cópias. Portanto, é que este é uma reedição, penso que dos anos 80, e não é um álbum que se veja por aí muitas vezes, mas é fantástico, uma prestação fantástica, muito intimista do John Martin, na fase claramente melhor da carreira dele, que foi ele e os anos 70. É um artista, o John Martin, que é um artista, curiosamente, dos artistas que eu tenho investido mais, nos últimos 3, 4 meses. Tudo que eu tenho pedido apanhar do John Martin, tenho comprado. Tanto é que aqui em cima, é claramente uma prestação acústica, diz aqui, A Rare Acoustic Evening with John Martin, Danny Thompson and John Stevens. Portanto, este álbum já foi lançado depois da obra-prima da carreira de John Martin, que é o Solid Air. Eu simpatizo muito com o John Martin, porque ele era dos melhores amigos de um músico, de um músico, que eu já o trouxe aqui várias vezes, já disse que é dos meus músicos de eleição, portanto, esse músico estará claramente na pole position da minha segunda linha de eleição, que é o Nick Drake. Tanto é que a música Solid Air, a música mais mediática da carreira do John Martin, ainda é dedicada ao Nick Drake, que se tinha suicidado um tempo antes. Portanto, quinta e última recomendação de hoje de álbuns ao vivo, o John Martin com o seu Live at Leeds, uma prestação fantástica do John Martin. Passando aqui para as coletâneas. Primeira recomendação de hoje em coletâneas, uma banda que eu gosto muito. Esta é uma banda que eu gosto muito. Curiosamente, tenho tudo da banda, tenho tudo da banda, as coletâneas, álbuns de estúdio, não é que seja muito extensa, já trouxe aqui álbuns da banda, não é que seja muito extensa, mas acabo por ter tudo da banda e tenho estado a melhorar o material que eu tenho. Portanto, nomeadamente em vinil, a comprar edições melhores dos álbuns. Portanto, primeira recomendação de hoje de coletâneas, os Tear for Fears, com a sua coletânea de 2017, Rule the World. Eu tenho várias coletâneas dos Tear for Fears, em vinil. Aliás, eu posso dizer que o meu primeiro vinil que eu comprei, o primeiro vinil que eu comprei foi uma coletânea, penso que é de 1992, 1993, que se chama Tear for Fears, e esta chama-se Rule the World, esta é recente, 2017, também é dupla, a outra não é dupla, é só um vinil, mas eu gosto muito dos Tear for Fears, mas gosto mesmo muito. E é daquelas bandas que é sempre bom procurar edições melhores dos discos, porque faz muita diferença, eles são muito profissionistas, e portanto, é importante ter boas edições do material em vinil dos Tear for Fears. Tem os grandes ades à carreira dos Tear for Fears, Everybody Wants to Rule the World, Shout, Mad World, Sowing the Seeds of Love, Advice for the Young at Heart, Woman in Chains, uma balada lindíssima, com a Auleta Adams, Pale Shelter, outra balada lindíssima, I Believe, portanto, tem os êxitos principais da carreira dos Tear for Fears, quem tiver esta coletânea e não for grande fã da carreira dos Tear for Fears, portanto, tem basicamente tudo. Primeira recomendação, coletâneas, os Tears for Fears, com a coletânea de 2017, Rule the World. A segunda recomendação de hoje, coletâneas, é de um artista, também o coloco ali na minha segunda linha de eleição, talvez ali junto ao Leonard Cohen, portanto, não no início, nem no meio, ali já, entre o meio e o fim da segunda linha, mas é um artista, muita gente considera, é o maior artista de sempre da história da música, portanto. Segunda recomendação de hoje de coletâneas, o John Leonard com a sua coletânea de 1982, Collection, e que tem basicamente tudo da carreira do John Leonard, portanto, ele tinha sido assassinado dois anos antes, portanto, este é em 1982, ele tinha sido assassinado em 1980, e tem os êxitos principais da carreira do John Leonard, nomeadamente as minhas duas músicas preferidas do John Leonard, a Imagine e a Woman, mas é uma coletânea muito completa, esta coletânea aqui é uma prensagem japonesa, este é o terceiro disco que eu compro, desta coletânea do John Leonard, primeiro comprei um, não me apercebi na altura, aquilo era uma edição brasileira, é muito má mesmo, depois acabei por comprar uma portuguesa, e o ano passado comprei esta edição japonesa, fantástica mesmo, fantástica, esta comprei, penso no final do ano passado, por volta de novembro, e a gravação, isto é assim, muita gente pensa, os discos é tudo igual, é assim, no vinil não é, no vinil não é, claramente, e é assim, eu desafio, a quem disser que é tudo igual, portanto, a vida aqui, a casa, e a ouvir a prensagem brasileira, e a ouvir esta, e isso é completamente diferente, completamente diferente, mas, por exemplo, para uma pessoa que não seja, um fascínio tão acérrimo do John Leonard, esta coletânea, cobre, mais de 80%, do que é importante do John Leonard, portanto, segundo a recomendação de hoje, de coletâneas, o John Leonard, com a sua coletânea de 1982, de collection, A terceira recomendação de hoje, de coletâneas, é uma coletânea, que me chegou esta semana, portanto, e é de uma banda, que eu já apresentei aqui, nos álbuns ao vivo, e é uma, é curioso, porque assim, na minha primeira tentativa, de regressar ao vinil, penso que foi ali, entre 2011 e 2012, foi dos primeiros, que eu tentei arranjar, e desde essa altura, o ano a tentar arranjar, nunca consegui, portanto, já me apareceu, acho que por duas vezes, a oportunidade de eu comprar, mas em estado muito mal mesmo, e a preços muito caros, porque, esta coletânea, nunca, teve nenhuma reedição, portanto, saiu no ano, em questão, neste caso, de 1992, e nunca mais, teve nenhuma reedição, portanto, é uma coletânea, cara mesmo, portanto, terceira recomendação, de hoje, em coletâneas, os Marillion, que eu já trouxe aqui, nos álbuns ao vivo, com a sua coletânea, de 1982, a Singles Collection, e é uma coletânea, bastante curiosa, eu tenho a MCD, desde a altura, em que saiu, porque, abrange, a fase, Fisch, e a fase, Tivogart, portanto, abrange as duas fases, que no fundo, é metade-metade, tem só mais, uma música, do Steve Ogart, que foi um single, que foi, que saiu, propositadamente, aqui na coletânea, que nunca tinha sido editado, portanto, abrange a fase, Fisch, ou seja, ele é assim, mas também pode ser visto assim, portanto, aqui é a fase Fisch, e aqui é a fase Steve Ogart, e tem basicamente as músicas mais importantes, interessantes da carreira dos Marillen, desde a fase Fisch, a do Steve Ogart, tem aqui logo a Kayleigh, da fase Fisch, tem também a Lavender, que talvez seja a minha música preferida, da fase Fisch, isto tem a Garden Party, que eu já destaquei aqui no álbum ao vivo, e depois tem músicas, lindíssimas mesmo, da Fisch e Bogart, logo a primeira, Cover My Eyes, Easter, a minha música, uma das minhas duas músicas preferidas, do Marillen, No One Can, portanto, a No One Can, e a Beautiful, que não podia estar aqui nesta coletânea, porque esta é de 1992, e a Beautiful foi lançada em 94, ou 95, penso que foi em 95, não poderia estar aqui nesta coletânea, mas está a No One Can, é uma das minhas duas músicas preferidas, dos Marillen, e acabei, e assim, não foi uma coletânea barata, mas acabou por ser um preço justo, porque o disco, era um disco que estava, ele estava classificado como linearmente, mas era de uma discoteca, que tinha fechado, em Espanha, e tinha só a indicação, e tem aqui o ringware, portanto, mas o disco, de facto, está como novo mesmo, portanto, acabei por ser bastante feliz, porque isto é, esta coletânea, não tem mais nenhuma edição, portanto, quem tem esta coletânea, terá que ser obrigatoriamente de 1992, portanto, não é um disco muito fácil, de encontrar, terceira recomendação de hoje, em coletâneas, os Marillen, com a sua, The Singles Collection, a quarta recomendação de hoje, em coletâneas, também é uma grande falha minha, tal como nós, porque é uma banda que eu gosto, é uma banda que eu gosto, e gosto consideravelmente, portanto, também as coloco ali, na segunda linha, de bandas preferidas, e esta mesmo ali no meio, portanto, quarta recomendação de hoje, de coletâneas, o Style Council, portanto, ela tem a designação, The Singular Adventures, of the Style Council, mas também é conhecida aqui, pelo The Greatest It One, que acabou por nunca ter, um The Greatest It Two, portanto, o Style Council, que vinha, que basicamente, era o Paul Weller, e o Mick Talbot, o Paul Weller, que vinha dos, dos, dos The Jam, penso que também já me ensinei aqui, mas eu gosto muito de Paul Weller, apesar de, estar um bocadinho zangado, com o Paul Weller, porque ele, ainda recentemente, à coisa do mês, atacou o forte e feio, o meu músico preferido, que as pessoas, quem acompanha o canal, sabe perfeitamente quem é, o Robert Smith, dos The Cure, e eles têm um litígio, já desde ali, desde o início, dos anos 80, e o Paul Weller odeia, o Robert Smith, o Robert Smith, para cá, não lhe respondeu, respondeu a um colega, de grupo, dos The Cure, mas o Paul Weller, foi muito feio, nas declarações, que prestou, sobre o Robert Smith, de modo, estou aqui um bocadinho zangado, com o Paul Weller, mas, é assim, eu gosto muito, do Style Council, curiosamente, tem a discografia completa, também não é que seja muito distensa, penso que são 5 álbuns, de estúdio, tem a discografia completa, em vinil, o álbum ao vivo, e agora, a coletânea, é uma banda, que eu gosto, consideravelmente, muito, gosto mais, que a primeira banda, do Paul Weller, os The Jam, os The Jam, tem uma coletânea, só, em vinil, depois tem algum material, em CD, mas em vinil, tem só uma coletânea, o Style Council, tem o, eu penso que são 5 álbuns, em vinil, portanto, acaba por ser uma falha minha, porque pelo menos, um dos álbuns, em vinil, um dos álbuns, de estúdio, do Style Council, era obrigatório, que eu já o tivesse trazido aqui, portanto, terei que, retificar essa, essa minha falha, num dos próximos vídeos, 4ª recomendação, de hoje, de álbuns, de coletâneas, os The Style Council, com aquele que é, que é, usualmente, chamado, Greatest It, Volume, comum, a 5ª e última recomendação de hoje, de coletâneas, é, também eu tenho há relativamente pouco tempo, é em vinil, em CD tenho, desde que saiu, é daquelas bandas, eu tenho uma história curiosa, porque assim, é daquelas bandas, que eu tenho a discografia completa, e não é daquelas bandas, esta eu não a posso colocar, na minha 2ª linha de preferências, portanto, estará ali, numa 3ª linha de preferências, mas é curioso, porque acaba por ter, discografia completa, o meu par, tem em CD, ou seja, tenho em álbuns, tenho os todos em CD, com exceção do último, que tenho em vinil, e agora tenho aqui, a coletânea, também em vinil, em vinil, e já tinha em CD, portanto, 5ª e última recomendação de hoje, o Jamiroquai, com a sua coletânea, de 2006, High Times, Singles, 1992, a 2006, portanto, isto é uma coletânea, que tem, basicamente, tudo que é importante, a carreira do Jamiroquai, até 2006, e é bastante completa, e é curioso, que assim, e não é muito comum, portanto, o vinil, acaba por ter, mais uma música, do que tem o CD, e por norma, costuma ser o contrário, mas esta coletânea em vinil, tem mais uma música, do que a coletânea em CD, e esta coletânea, teve muito sucesso, ela chegou, no menu, na tabela de vendas, do Reino Unido, está bem, e tem as músicas, mais conhecidas, da carreira, dos, dos, do Jamiroquai, Emergency, On Planet Earth, Space Cowboy, Virtual Insanity, Cosmic Girl, Deeper Underground, a minha música preferida, talvez, de eles, Little L, portanto, isto está bastante completa, são, também, a dupla, são, são, são dois discos, e está bastante completa, e acima de tudo, está muito bem gravada, acima de tudo, está muito bem gravada, por isso, é que eu, também, optei por comprar, o vinil, portanto, esta prensagem, aqui em vinil, está muito boa mesmo, portanto, e, quinta e última recomendação, de hoje, em coletâneas, o Jamiroquai, com a sua coletânea, de 2006, High Times, está bem, portanto, pronto, e por hoje é tudo, vemos no próximo vídeo, uma boa tarde.